O INEP divulgou o edital de inscrição para o Enem 2024, o Exame Nacional do Ensino Médio. O cronograma e as regras de edição foram divulgadas na publicação do Diário Oficial da União do dia 13 de maio. As inscrições para a prova acontecerão de 27 de maio a 7 de junho, com as provas ocorrendo nos dias 3 e 10 de novembro. A taxa de inscrição da prova continua no valor de R$ 85,00 e pode ser pago por boleto na página do participante. Além do cartão de crédito e débito, em conta corrente ou poupança. Quem preferir por realizar o pagamento via Pix, deve escanear o QR Code que consta no boleto. O prazo do pagamento vai até o dia 12 de junho. O edital com resultado do pedido de isenção para a realização da edição 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio foi divulgado nesta terça-feira, 14 de maio. Para quem teve o seu pedido negado, pode entrar com recurso contra a decisão até o dia 17 de maio. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. A prova foi aplicada pela primeira vez em agosto de 1998 e somente em 2009 se tornou a principal porta de entrada de graduação nas instituições federais, substituindo o vestibular em grande maioria dos casos. Em 2023, o Exame teve mais de 4 milhões de inscritos. O Exame é constituído por quatro provas objetivas, com 45 questões cada, nas áreas de linguagem, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, além de uma redação em língua portuguesa. E aí E aí E aí E aí